E aqui uma pessoa está... Está perguntando a respeito do atributo do monastério que diz suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. As correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade, além dessas correntes cósmicas que são dirigidas à Terra neste momento, essas correntes são também a atuação da hierarquia espiritual do planeta. E que neste momento estão muito mais acentuadas. E esta mesma pessoa que faz esta pergunta, diz que ultimamente ela sente muitas tonturas todos os dias. E ela pergunta se essas tonturas podem ser decorrências das mudanças planetárias. Sim, há muitas mudanças ocorrendo no planeta e certos corpos físicos, emocionais e mentais estão tendo um certo trabalho para se adaptar a elas. Essas tonturas também podem ser um resultado da falta de receptividade dos corpos diante dessas correntes poderosas que estão vindo em auxílio da humanidade. Porque essas correntes estão levando a humanidade a se purificar e a se sutilizar a todo custo. De forma que há pessoas que podem ficar até com tonturas quando estão sob essas correntes. É a tontura que é um sinal de que a pessoa está sob uma corrente. Resta a ela se adaptar. E isto é que o atributo do monastério está falando. suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade.